Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Nesta quinta-feira, mais de 1.200 estudantes da Escola Santiler ficaram sem aulas. As atividades foram suspensas depois que a mãe de uma aluna do sétimo ano não gostou que a filha não pôde participar de um passeio com o restante da turma. A responsável pela adolescente não teria enviado a autorização necessária. Era início da tarde de quarta-feira quando a mãe da aluna entrou no colégio e partiu para cima dos professores. Durante uma hora e meia, ela agrediu verbal e fisicamente parte da comunidade escolar. Nós não tivemos como colocá-la nesse passeio. Ela foi encaminhando para ter aula. Era uma saída para o teatro e a mãe ficou muito indignada. Ela não chegou na escola para conversar. Ela chegou agredindo, ofendendo, acusando, intimidando e ameaçando as pessoas. Esse vídeo circula nas redes sociais. Nele, é possível notar o momento em que a mãe da aluna aparece agredindo uma funcionária do colégio. Segundo a Polícia Civil, quatro professoras e um professor foram agredidos. De acordo com a direção da escola, a mulher também gritava ofensas de cunho racista e homofóbico. Os membros da comissão puderam sentir na pele o que os militantes sofrem no dia a dia. Ele bateu aqui. Ele bateu. Não vai gritar a mulher, é porra. Não vai gritar a mulher, é porra. Problemas semelhantes foram debatidos hoje em São Paulo. 26 movimentos sociais se encontraram com a comissão para denunciar violações de direitos humanos e pedir garantias diante dos riscos para as liberdades no futuro governo de Jair Bolsonaro. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde ativistas dos direitos humanos estão sob ameaça, ainda que não seja uma ameaça explícita, mas quando há um discurso de que não vão ser considerados os direitos humanos, os documentos de direitos humanos, as organizações que trabalham com direitos humanos, todas estão inseguras. A reunião aconteceu na Universidade Federal de São Paulo. A pró-reitora de Extensão e Cultura da Unifesp afirma que se houver redução de programas sociais, os direitos humanos mais básicos serão atingidos. De uma certa forma, quando a gente tem a diminuição de políticas sociais, ou seja, que é a ação do Estado para a coletividade, a gente entende que é uma forma de você estar diminuindo a ação do Estado e isso tem que ser direta à dignidade humana. Movimentos de mulheres acreditam que a postura machista de Jair Bolsonaro pode afetar os direitos e as políticas públicas para as mulheres. A gente enxerga com muita preocupação a eleição desses dois governantes nesses âmbitos, porque são pessoas que dizem e trabalham efetivamente contra os direitos das mulheres. Então, para a gente é uma grande preocupação. O corte previsto em orçamento para assistência social no país no próximo ano será de R$ 45 bilhões, R$ 15 bilhões no Bolsa Família e R$ 30 bilhões no pagamento do benefício de prestação continuada. O BPC, voltado para pessoas idosas e pessoas com deficiência, como Solange, que é beneficiária há mais de 20 anos por causa de uma cegueira degenerativa. Ela participou da plenária da Frente Parlamentar em defesa do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e explicou que sem o auxílio, milhares de pessoas não terão como sobreviver. Uma pessoa hoje, sem o SUAS, ela fica numa condição, muitas vezes que hoje tu assiste, sem alimento, sem, por exemplo, às vezes estar no estágio de estar na rua, né, e até às vezes de acessar um trabalho, porque através disso o CRAS pode dar uma condição de ser encaminhado até para o mercado de trabalho. No encontro realizado na Câmara dos Deputados, parlamentares, representantes do Conselho Nacional de Assistência Social e gestores afirmaram que a redução do orçamento atende a emenda constitucional 95 do teto de gastos. A solução é aprovar uma proposta de emenda constitucional para que 1% do produto interno bruto do país seja destinado ao setor. 1% iria em torno para 7 bilhões, isso significa que teria um impacto muito grande nos serviços, nos programas, porque essa verba, ela praticamente vai impactar o que a gente chama de verba discricionária, então aumentaria a receita dos SUAS e isso teria um impacto muito forte na população de rua, enfim, em todos os serviços que os CRAS e os CRAS ofertam. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br